Oi burama de cheiro, de anjo que vai julcar Tô, tô na jurema, tô, tô jurema Tô, tô na jurema, tô, tô jurema Destapei minha panela pro besouro manganga Destapei minha panela pro besouro manganga Eita besouro pra voar, é besouro manganga Besouro preto, besouro amarelo Faça macumba do jeito que eu quero Besouro preto, besouro amarelo Faça macumba do jeito que eu quero Besouro, vai na macumba que eu vou Besouro, vai na macumba que eu vou Meu mano não vá na serra que o touro está na manhã Meu mano não vá na serra que o touro está na manhã Ou do alto da serra negra chegou seu zé da virada Do alto da serra negra chegou seu zé da virada Meu mano não chore não que eu vou e torna a voltar Meu mano não chore não que eu vou e torna voltar Ou me dê um aperto de mão que é pra mó dizer se lembrar Ou me dê um aperto de mão que é pra mó dizer se lembrar Viva Deus no mundo, viva Deus, viva Deus no mundo e salve zé Salve zé, salve zé Viva Deus no mundo, viva Deus, viva Deus no mundo e salve zé Salve zé, cê da virada ele é Salve zé da virada